Fala galera, como é que cês tão? Mais um episódio aqui de Stead of Alley Vamos ver como que tá a nossa sorte Tá neutro hoje Tomou com quase 2 mil golds Isso quer dizer que Daqui a pouco a gente vai conseguir Comprar a bolsa nova Então eu acho que vai dar pra fazer mais coisas na mina Do que só ficar Não vou falar brincando Mas sabe Tava jogando hoje com um amigo Galera Eu não sei se vocês viram mas a atualização 1.5 Tá incrível Eu não vejo a hora de lançar aqui pro Pros consoles e pro telefone né Pros mobiles Porque sério gente Tá incrível Se você joga no PC vai lá Baixa Tá em promoção agora o jogo Tá bem baratinho Tô falando que tá em promoção agora No Natal né Que é onde eu tô Praticamente na véspera do Natal Não, ainda não é dia 23 Ainda é o dia 23 Não sei Eu tô meio felizão hoje Foi um dia que eu Fazia muito tempo que eu não fazia isso Jogava com um amigo E jogar praticamente um jogo que eu adoro E fazer mais alguém gostar do jogo de fazenda Foi incrível Eu pensei em gastar um pouco do dinheiro Mas não Já que o espírito tão neutro Eu vou tentar rezar pra ver se eu acho Um Um nabo Eu acho que é nabo o nome Ah não Nabo por ó Lembrei Pra ver se eu acho um nabo por ó E plantar Aqui E pretendo ir pra mina Já que os espíritos estão neutros mesmo Vamos aproveitar né E Galera já é final do ano E Natal tá jogando E Se você não ganhar um presente Ou qualquer outra coisa dos seus pais Que você queria muito Não fica triste Eu sei que é meio Desanimador Ou Se chatear Mas Tenho certeza que seus pais estão tentando Se esforçando pra você Só não deu oportunidade Então Acontece Uma hora vai dar certo Não sei se eu devia estar falando isso aqui né Mas Sei lá Deu vontade de falar e Né Falei Já tá prendendo isso aqui E Né O que eu tinha que achar Tá Essa aqui é uma missão que eu não vou conseguir fazer Mas Como eu tava falando da atualização Gente Veio coisa pra caramba Além de algumas músicas mudarem Durante quando você tá Na Na mina Ter novos recursos lá dentro Que eu não vou falar o que que acontece Pra não estragar a experiência De quem tá jogando Principalmente se for assim Uma primeira vez Que nem Foi comigo Quando eu joguei o jogo Ainda bem no começo Do lançamento Praticamente E agora Com Com muita coisa mudada Ainda tá jogando online Do jogo Me divertindo pra caramba Sei lá Eu acho que ficaria Legal assim Provavelmente esse episódio vai ser Vai ter mais tempo De eu comentando Alguma coisa Eu conversando Do que o que é Tô só Só lendo O que os outros falam Não sei se vocês gostam Dessa pegada Vocês ficam Se sentem melhor Quando ficam calados Mas né Vamos lá Tentar fazer mais uma grana Pra já comprar Mochila pro próximo episódio Talvez Não consegui Eu vou evitar Comprar semente Agora Pra Porque eu acho Que não precisa Eu acho Que agora Com a plantação Ah eu já sabia Fazer aqui Bom Agora já foi Marquei bobeira Mas tudo bem Bom Vou tentar Ir pra 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 mina mesmo De qualquer jeito Eu acho Que eu coloquei Uma Um baú lá A versão Do consoles E dos Dos mobile Ainda é 1.4 Eu acho Mas já dá Bastante coisa Diferente Eu ainda Não conheci O NPC Novo Que Que o criador Falou que ia ter Na versão 1.9 Não 1.5 Mas pra quem Já jogou E sabe Quem é Responde aí No chat Se vocês quiserem Também Vamos falar Com o Sam Ah Oi É bom ver Você de novo Se cuide Eu ainda Pretendo Eu acho Que eu vou Sim Me casar Com a Com a Lia Foda-se Lindo Os sapatos Isso é Feito de Plástico Meu Deus E é Pra que Fazer Assim No começo Do dia Que saco Acabou Acabou Assim Com a animação Que eu tava Pra gravar Se foi embora Completamente Meu sobrinho Meu sobrinho Está morando Aqui em casa Há alguns Meses Ele me ajuda Com as galinhas Então não posso Reclamar O verdadeiro Pescador Respeita As águas Não se Esquece Então tá Oi Marley Amanhã é aniversário Do Finset Eu sei que Eu devia Estar procurando O Aliporó Eu não sei Por que Eu ainda não fui Procurar ele Mas Sei lá Também Estou me deixando Devar Porque Eu tava Meio acostumado A jogar Agora No Coop E Gente Muda Bastante Coisa Parece Que as coisas São tudo Mais fáceis Tanto você Fazer dinheiro Como você Até explorar Os outros lugares A gente conseguiu Fazer o verão Em um A primavera Inteira Em um dia E Ah esqueci de ler Mas ele falou Vocês não vão Souber de mim Estou só cuidando Da minha vida Gente Cuidado Coitado do Linus Não seja assim Não Não discrimine As pessoas Independente Da Da aparência Ou classe Delas Tenta ser Não Puta merda Tenta ser Humilde Com todo mundo Claro Não vai deixar Ninguém te pisar Em cima Mas Seja humilde É só isso Que o mundo Precisa Pra melhorar Um pouco Só Pensa assim O mundo Já tá Ruim Não seja Só mais Um dos ruins Tenta ser Um dos bons Olha O dia A gente vai ganhar Bastante dinheiro Mas não é Hoje Que a gente vai Completar o Centro comunitário Porque eu não Acho Gente Eu vou Eu vou Pra mina Assim Eu acho Que me enrolei Demais Fazer o que Não devia ter rolado Tanto Mas eu acho Que eu ainda Consigo Pegar As cinco As cinco As escadas Vou tentar ser O mais rápido Possível Espero que o episódio Não fique tão rápido Também Mas Que ele seja Dinâmico Eu acho Que essa é a palavra Certa Eu não sei Eu tô falando um monte Agora né As palavras Estão vindo na minha mente E eu tô falando Espero que não esteja Ficando chato O vídeo assim Porque nos outros Eu tentava me segurar um pouco Não ficar comentando nada Ou falando qualquer coisa Que venha na cabeça Mas Esse É uma experiência Hoje eu também Tô bem feliz Então Quero passar isso No vídeo E espero Que seja bom Espero que vocês estejam gostando Da série E dos vídeos O bom é que O Stereo Valley Não tem que ficar É só um vídeo Pra relaxar Eu sei que não é esse Eu sei Sim Você vai relaxar Enquanto joga Porque É um jogo de fazenda Todos os jogos de fazenda Passam Essa sensação Gente Uma coisa nova Que acontece Na nova atualização Tem como fazer Carne de inseto Agora você consegue Comer ela Você não precisa Mais usar só Pra Pra isca De Pra isca Da pesca Você consegue Se alimentar Disso E Melhor ainda Fica ali No centro de criações Então você vai Sofrer menos Ainda Na mina Porque Meu Deus Era horrível Você tá ali Com a vida baixa E só tinha Não tinha nenhum Item de cura E Só tinha Olha só Que maravilha O dia tá bom mesmo Certo que é Quatro horas Mas Né Vamos tentar pegar Pelo menos um pouco De minério Nossa Talvez eu não Consiga Chegar A tempo Na Pro nível 10 Né Pra elevação 10 Não é elevação É pro nível 10 Vamos falar assim Da mina Porque eu me enrolei Demais Eu vim aqui Quatro horas da tarde E Eu tô sozinho Agora Eu tava acostumado Tava jogando ali Com meu amigo E tá Em dois É muito mais rápido Você achar Alguma coisa Mas pelo menos Eu tô com os itens Ali de cura Pra minha stamina E também Gente Sei lá Gostaria de falar Pra vocês Um Feliz Natal Um ótimo Ano novo Eu sei que o ano Não foi aquelas coisas Mas Sei lá Tenta ver o lado Positivo de tudo Pode ser um pouco Difícil no começo Mas só tento Alguma coisa de boa O ano teve Pra você E se teve Só coisa ruim Pensa assim É a sua experiência A experiência Tá vindo aí E você Aprender alguma coisa Serviu de uma lição De qualquer jeito Então Né Mas como eu tava falando Mas como eu tava falando Feliz Natal Eu tava me concentrando Aqui na mina Eu tô falando Um montão de coisa Assim Eu não vou nem apagar Eu acho que eu vou deixar Eu vou deixar Assim da porra Então Não Não vou deixar Isso pra falar No final do vídeo É Como que eu posso dizer Vocês tão bem? Nesse vídeo Eu tô bem perdidão Nossa Como tá acabando rápido É Nossa Que sorte Então Passar Se eu não conseguir Descer mais Coisa Ai Que maravilha Se eu não conseguir Descer mais Ferrou Essa vai ser a verdade Eu vou tentar Pelos monstros Porque Né Só preciso descer Mais um nivelzinho Já é sete e pouco Vou ter que ir pelo monstro Que raiva Bem que podia ter um aqui Né É Vamos ver quanto que eu tenho 14 Ainda dá pra fazer Ainda dá Dá sorte É Não foi Gente Vamos tentar por monstro E bora lá Que bosta Parece que Eu me dei mal Não Ai Que bom Uma alca 13 Vamos lá É 13 Caralho Eu pensei no meme Desculpa Ai Que maravilha Gente Completamos Até o nível 10 Consegui uma botinha Da hora Não Eu vou jogar Essa Essa Seiva Fora Agora Olha só Que coisa lenta Ó o menino Ficando Cala Potinha nova Potinha de couro Legal Que a roupa Vai mudando Não sei se vocês Já repararam isso Mas agora Tem como trocar de roupa No jogo Que eu achei Incrível Eu só não achei Loja de roupa Eu sei que Tem uma Cena Com a Com a Emelie Que ela fala Que agora É só você levar Roupa Levar roupa Não né Levar tecido Pra ela Que ela vai fazer Uma roupa Pra você Mas assim Eu tentei Não conseguir Eu acabei Dando O tecido Pra ela Como de presente Então vamos Esperar O que vai acontecer Eu vou guardar O topaz Como Como item Pro Como um item Pro centro Pro centro Comentário Não Pro museu Porque a gente Precisa Melhorar lá Ainda Então tá É isso Mesmo Então uma bagunça Mesmo Vou deixar Aqui Galera Só uma dica Pra vocês Se vocês Tiverem Meio Enroladão Que nem eu Aqui na série Vai guardando O slime Né Ou é como que Chama Gosmo Porque com 99 Você faz Uma parte Do centro Comunitário Um item Certo Pro centro Comunitário E também Pode te ajudar A construir Uma construção Na fazenda Então Galera Acho que o episódio De hoje foi um pouco Mais rápido Ou fui eu Porque fiquei falando Bastante Então Gostaria de agradecer A todos que assistiram Os vídeos O vídeo No caso Se deixou Se gostei Não deixou Mas pelo menos Assistiu o vídeo Se inscreveu No canal Boas festas Feliz Natal Feliz Ano Novo E Bora lá Sempre pensando Em coisa boa Pelo menos Tentar né Valeu Falou E até mais